Os moradores do Parque Industrial Paulista e do Solange Parque 2 em Goiânia estão com medo de sair de casa por causa da insegurança, veja. Chamei a reportagem lá no meio dia pela falta de segurança no Parque Industrial Paulista aqui em Goiânia. Aparentemente o setor aqui é bem tranquilo, viu? Mas não é isso que os moradores contam não, viu? O negócio aqui é tenso, é feio. Nós vamos falar sobre este problema sério, a falta de segurança, porque aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia. É bandido fazendo a festa mesmo. Esta mulher que tem medo de mostrar o rosto já foi assaltada três vezes em menos de dois meses. Aí é só o desespero mesmo, né? Colocou a arma no meu neto, falando pra mim passar o celular, que não eles iam atirar. E tem também um motoqueiro tocando o terror no Parque Industrial Paulista. Na verdade, é assaltante agindo a qualquer hora do dia. Pra você sair pra fora, você tem que abrir um pouquinho o portão e dar uma olhada. Se for passando uma pessoa que você não conhece, você tem que voltar e fechar o portão, porque você vai ser assaltado. O problema é que a gente fica preso. Os bandidos estão soltos aí, ó, à vontade. Eu tava chegando em casa com o meu vizinho e fui assaltado. Levaram bolsa, chave, levaram tudo. E olha só, do Parque Industrial Paulista, nós viemos aqui pro setor Solange Parque 2, também Goiânia. Os moradores têm a mesma reclamação, insegurança pública. Olha só a história desta senhora que tem medo de mostrar o rosto. Estava na igreja quando foi avisada que bandidos tinham entrado na casa dela. Dá pra acreditar nisso? Vamos conversar com ela aqui. Não dá tempo nem de rezar aqui. Não tem como rezar, não tá tendo como trabalhar, não tá tendo como ir nem no supermercado, que a gente não sabe que jeito vai estar a casa da gente a hora que a gente chega. Todo mundo tem medo de mostrar o rosto na TV. E também não é pra menos. Bandido está assaltando a torto e a direita. Em pouco tempo, seis casas foram invadidas. Ronda policial quer bom? Nada. Afirma os moradores. Aí é roubo atrás de roubo. Eu fui assaltada cinco e meia da manhã no ponto de ônibus, na metade da quadra da minha casa, é o ponto. Que situação, né, desses moradores aí. A Polícia Militar garantiu a nossa produção que vai mandar reforçar a segurança aí nesses dois bairros. E deixou dois telefones aqui para os moradores entrarem em contato com as viaturas da Polícia Militar. O 96289503 para os moradores do Parque Industrial Paulista e o 96289510 para os moradores do setor Solange Parque 2.